Olá, tudo bem? Mauro Rosas do Deserto. Eu tenho essa planta aqui que ela tem bastante galhos. Eu vou mudar ela, passar por uma bacia maior, por essa aqui, bem maior, para ver se ela dá uma sustentada em toda essa brotação que ela tem aqui. Porque ela não está sustentando os brotos que ela tem. É muito broto e eu acho que o substrato está muito fraco, nem adubando ela não está resolvendo. Ela está saindo uns brotinhos muito fraquinhos. Eu vou passar ela para cá, não vou podar. Estava a intenção de podar, mas eu não vou podar para ver se ela sustenta essa brotação e venha flores. Eu vou tirar ela daqui. Vou dar uma desbastada aqui, uma desbastada nesse substrato velho. Tirar um pouquinho. Não tirar muito não, fazer aquele transplante bem fácil de fazer, que não corre muito risco de perder a planta. A princípio, na hora que eu peguei ela lá no viveiro, eu estava pensando em fazer a poda. Mas agora que eu observando ela mais de perto, eu vejo que ela está com bastante broto. Está vindo bastante brotinho. Então, nós vamos colocar ela no vaso, que é um trabalho rápido, prático, para ver se ela mantém essa brotação e venha bastante flores. Uma planta com muito galhos, olha. Bastante galhos. Fazer aquele transplante bem fácil, não muito evasivo, onde a planta não sofre tanto. E ela não sofrendo, você não corre riscos. Não corre riscos de perder essa planta. Eu quero ver essas flores nessa planta aqui. Ela tem muito broto. Olha, um transplante bem simples, para ver se ela dá uma reforçada nos nutrientes. Rápido. Olha aí. Bastante substrato a mais, para ver se ela dá uma reforçada nos nutrientes e mantenha esses brotos. A intenção que eu tenho aqui nesse transplante é que ela mantenha esses brotos e venha a crescer e desenvolver e dar flores. Ok? Transplante feito. Ó, joinha, inscrição no canal e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.